Oi pessoal, bem-vindos ao canal e vim aqui trazer pra vocês uma super mega ultra notícia que eu tô extremamente, literalmente, muito, muito, muito feliz. A notícia ocorreu hoje de manhã, então eu vim trazer aqui de primeira mão pra vocês. Sei que muitos de vocês estão muito ansiosos também pra saber o que aconteceu. A mãe, ela participou já de muitas lives comigo lá na página do Facebook. Se você não segue a minha página ainda, já é Cris Oficial. E lá vocês viram a empolgação, a animação que tava pra tudo isso acontecer. E hoje, que dia que é hoje? Alexa, o que é esse dia? É dia 16 de fevereiro, gente. Hoje é 16 de fevereiro, literalmente. Hoje de manhã, recebi a ligação há pouco tempo atrás e o visto da minha mãe foi aprovado. Foi aprovado, foi aprovado. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz da minha minha feijoada. Gente, parece que é... Nossa, muito louco. Foi a primeira vez que ela aplicou, né, pro visto. Hoje é uma hora que faz 10 anos. Aquele nervosismo de sempre, né, gente? Pra aplicar pra visto é muito... Nossa, eu já passei por isso. Eu chorava muito, ficava muito nervosa. É muita documentação pra juntar. É tempo, é muito dinheiro. Então, tudo fica muita coisa na sua cabeça. A mãe, eu conversei com ela ontem, ela tava bem, bem nervosa. E ontem ainda ela teve que correr atrás de papelada. Minha irmã foi imprimir papel pra ela e foi aquela loucura, mas tava tudo certinho pra hoje de manhã. Ela foi pra São Paulo antes de ontem, ficou no hotel lá. Daí ontem ela foi tirar as digitais, hoje ela foi pra entrevista às 8 da manhã. E vou deixar ela contar tudo com os detalhes pra vocês verem como que foi a entrevista dela, né? Daí hoje de manhã, a minha irmã acompanhou a minha mãe, né, pra São Paulo. As duas foram juntas, daí elas já chegaram lá ontem pra tirar as digitais, coisa e tal, pra deixar tudo preparado pra entrevista. E hoje, né, dia 16, foi a entrevista dela. Não vou negar que a gente tinha quase certeza que seria aprovado por eu morar aqui há 10 anos já, né, pessoal? Porque quando você mora aqui, é muito tempo atrás, a gente já poderia ter aplicado pra ela. Pra ela vir me visitar, né? Minha mãe, por que que a minha mãe não pode me ver, né, a filha dela? Então, deu tudo, tudo certo, graças ao Senhor. Estamos muito, muito felizes e muito agradecidos mesmo. Moramos bastante, pedindo pra tudo dar certo. E aqui estou eu pra compartilhar essa notícia, que sei que muitos de vocês vão ficar muito, muito felizes de verem a minha mãe vir pra cá ficar comigo. Daí vocês vão perguntar, mas quando que ela vai? E espero, gente, trazer ela o mais breve possível, né? No momento, ela tá resolvendo algumas coisas da vida dela lá, mas eu espero que assim que ela der o ok, a gente já compra a passagem e ela já vem. Eu falei pra ela que eu já comprava hoje mesmo a passagem pra ela. Venha, venha, venha. Mas ela falou que tem algumas coisas pra resolver lá, então paciência, né, minha gente? Vamos esperar aí, mas o importante, né, que é esse visto, que é uma das coisas mais difíceis, né, pra conseguir, pra viajar daí pra cá, ela já tem, já deu tudo certo. Então eu espero que vocês também fiquem felizes pela gente, né? Eu não vejo a hora dela estar aqui. O Brian quer levar ela em vários restaurantes diferentes. E o Brian, esses dias atrás, perguntou pra ela o que ela tá mais animada pra fazer quando ela vir pra cá. E adivinha a resposta dela, gente? Ir pros dumpsters. Então, eu vou ter que levar ela. Assim que ela chegar, já vai ter vídeo de dumpster com a mãe. Vamos ver o que ela vai fazer, o que ela vai achar. Se ela vai conseguir entrar, porque, né, ela acha que ela vai conseguir entrar, pular dentro do dumpster. Então, quero só ver a farra que vai ser, gente. Ela tentando falar inglês. Chequinha chegou aqui, dá bom dia, pessoal. Diga, oi, pessoal. Bom dia pra todo mundo. Tenha uma boa quarta-feira, todo mundo, né? E já aproveito pra avisar vocês que daqui a pouco, pessoal, além dessa notícia maravilhosa, desse vídeo que foi super surpresa aqui pra vocês, vai ter também vídeo hoje de cuponagem aqui no canal, tá bom? Então, vai sair mais tarde. Aguardem. Que tá muito, muito legal. E se você mora aqui nos Estados Unidos, ou se você tá turistando por aqui, você vai poder aprender... Tchaco, não, não, não. Ele dá carinho pro outro pé aí. Você vai poder aprender como fazer cuponagem, né? Cuponagem aqui nos Estados Unidos, o que faz você economizar muito, muito, muito. Então, agora eu vou deixar a mãe contando pra vocês um pouquinho de como foi a entrevista dela, o processo dela, como que tá acontecendo nesse exato momento, né? Os vistos de 2022. Mas eu acho que é muito importante compartilhar essa informação pra vocês, porque são milhares de pessoas tentando o visto, né? E antes, claro, eu quero agradecer a minha irmã, gente. A minha irmã Janine. Ela foi pra São Paulo, acompanhou minha mãe, tava lá do lado dela, sempre, sempre, sempre dando aquele apoio, aquela força, né? Que ela precisava naquele momento. E tá sendo muito bom pra mãe, porque se ela tivesse ido sozinha, ia ser complicado, né? E o pai, ele não vai estar vindo. Sei que vocês vão perguntar, mas seu pai não vai? Ele não vai poder vir no momento, porque ele nem o passaporte dele, ele foi fazer, gente. Quando a minha mãe aplicou pro passaporte, ela foi com a minha irmã, então tirou a minha mãe e a minha irmã tirou o passaporte, né? Daí agora, dessa vez, só a minha mãe aplicou pro visto pelo fato do meu pai, né? Ele tá bem já de saúde, já tá tudo bem, mas ele sempre vai toda semana com consultas no médico, né? Então ele tem que fazer essas consultas. Mas eu espero que assim que ele se livrar, né, fica tudo, tudo bem mesmo, a gente poder trazer. Agora, eu falei pra mãe, vamos trabalhar no visto dele, pra ele poder vir também. Porque eu não vejo a hora dele vir pra cá também, gente. Não vejo a hora, vai ser muito divertido ter os meus dois pais aqui. Eles são incríveis. E eu amo muito, muito, muito. E é bem difícil pra mim, sabe, morar aqui e não ter ninguém que eu conheça. Não tem nenhum familiar, a não ser o meu esposo, né? Então é bem complicado estar aqui sem ninguém da família. Então pela primeira vez em 10 anos, eu vou ter alguém que eu realmente conheço. Que é sangue do sangue aqui pertinho de mim, vai ser demais. Então eu tô realmente, extremamente, muito, muito feliz. Então agora, finalmente, vou deixar a mãe falar como que foi lá a entrevista dela. Oi, bom dia, pessoal. Então eu vim aqui, né, contar a minha experiência do nosso visto, né, gente? E ontem foi bem calmo, gente. Cheguei, como que é o nome do negócio? Casve. Casve. Então você vai, né, você pega uma fila gigante, gente do céu, muita gente, né? Daí você pega e entra lá, você vai apresentar a sua documentação, né? Ver se tá tudo em ordem. Que é o DS-160, né? Que é o... Ah, esse DS-160 é o formulário que a gente preencheu. Então vai tá tudo lá concluído nesse DS, que também é a forma de pagamento, né? Que foi pago o visto. Então eles querem esse papel, você entra lá tranquila. Ai, gente do céu, vocês nem acreditaram. Me sentindo importante ontem. Tava me sentindo rica. Sabe quem tava na nossa fila junto com nós, gente? A Sabrina Sato, o marido e a filha dela. Os três na fila ontem. Acho que ela tava indo tirar o visto da filhinha dela, que ela acho que vai viajar, né, com a filha. Daí eles tavam na fila, gente. Nossa, eu me senti. Eu não fiquei olhando, não. Eu fiquei tranquila, gente. O povo tava tudo cochichando, sabe? Eu não. Fiquei tranquila. Não ficava perguntando pro outro. Ai, isso aqui é engraçado, isso aqui é engraçado. Eu me senti... Ah, chique, sabe, gente? Não, eu não me senti aquada com ela, não, sabe? Mas deu umas olhadas no sapato. Aí eu falei assim, ai, que sapato feio. Não sei comigo. Depois eu falei pra gente, ai, valeu uma fortuna o sapato, mas o sapato eu não gostei. Mas ela é bem simpática, cumprimentou todo mundo. Fala alto, gente. Eu achei que só eu falava alto. Minha mulher falava alto pra caramba, gente. Seu lá do outro lado dá pra escutar a voz na meia hora que ela entrou na cabine lá. Daí tranquilo, né? Fiquei o dia inteiro com a barriga doendo. Com dor de barriga, gente. Pensando que eu ia pra guilhotina. Tava assustada, meninas do céu. Daí, hoje cedo, eu com a Gê levantamos, né? Tamo aqui no Hotel Ibis, né? Se sentindo as ricas no Murumbi, né, Gê? Se achando as ricas. Daí, hoje cedo, levantamos. Fomos pro café da manhã, né? A Gê comeu. Eu não consegui, meninas. Eu me senti fitness hoje. Comi apenas um abacaxizinho e um pedacinho de melão. Daí eu falei pra Gê, Gê, do céu, acho que já tá dando dor de barriga do meu. A Gê, como que vai dar dor de barriga? Você acabou de comer, minha do céu. É nervosismo isso. Pegamos táxi, né? Se nós tivéssemos se sentindo as ricas, né, Gê? Se sentindo as ricas. E eu com a pastinha. Me achando com a pastinha, né? Tipo assim, ai, tô indo, né? Chegamos lá, meninas, na frente do consulado. Lotado de gente. Muita gente. As filhas estavam virando em volta, né? O nosso agendamento foi, era 8h10. Daí tinha fila de 7h da manhã, de 8h10. Daí a gente foi. Mas foi tudo muito rápido. Fui, fui andando na fila, né? Fazendo tudo que eles mandavam. Me comportando, gente. Que era o mais importante se comportar, né? Porque vocês sabem a gente que eu sou, né, Gê do céu? A Gê, por favor, segura a risada. Segurei a risada e fui, gente. Fui. Ai, eu me achava que eu não era capaz, gente. Mas, ó, nunca a gente der a pensar que a gente não é capaz das coisas, né? A gente é capaz de tudo. O medo deixa você, interrompe sua vida de viver, né? Então, eu deixei o medo de lado e fui, gente. Ainda falei pra minha filha que a gente não faz por amor a um filho, né? Daí a Gê caçou, que me falou. Nossa, 10 anos você foi mostrar que você é uma tua filha? Eu tô, meu amor. 10 anos... Ai, Gê. Mas, fui, né? Daí, entrei lá, gente, vocês entram com... Eles dão uma bandeja pra vocês colocarem todos os seus pertences. Então, eu já nem tinha pertences nenhum. A única pertence que eu tinha, deixei com a Gê, que era a minha bolsa. Só tava a minha pastinha com os documentos e o passaporte. Daí, fui andando pela fila, né? Fui, passei... Eles revistam o seu passaporte umas 3 vezes. Eles averiguam... Averiguam... Como fala? Averiguando. É, averiguando o passaporte umas 3 vezes. Daí, você foi, né? Eles mandam, você seguia a setinha. Fui, né? Fazendo tudo que eles mandavam. Até a mulher ainda brincou comigo que eu tava querendo levar a bandeja, né? A policial falou assim, tá querendo levar pra fazer maionese? Querendo levar a bandeja pra fazer maionese, né? Até que dá uma maionese boa aqui, dá uma bandejona, né? Já era uma bandejona, assim. Daí, cheguei lá, comecei a ver que era completamente diferente. Aquela negócio que eu coloquei na minha cabeça que era, sabe? Fui vendo que era diferente, que eles são legais, que tratam a gente com igualdade, né? Daí, ela mandou eu entrar na fila, que era pra entrevista. Entrei na fila, só tinha eu na minha fila, eu e mais uma, que é várias cabines, né? São por cabines. Daí, eu fui nessa cabine, que era 5. A minha cabine era número 5. Daí, eu fui na número 5, peguei e cheguei lá, ela falou passaporte. Coloquei o passaporte. Não, primeiramente, ela falou bom dia. Bom dia, eu respondi bom dia, né? Daí, ela falou assim, passaporte. Coloquei o passaporte no... É igual tipo lotérica, sabe? Você vai pagar a conta sem fita o buraco lá. Daí, sai a voz do consul, assim, no microfoninho. Dá a voz bem certinha, pra você escutar bem certinho. Ela perguntou, ó, pra onde que eu ia? Eu falei que eu ia pra Noxville, Tennessee, né? Que é onde a Jéssica mora, só que eu não falei assim. Só falei Noxville, Tennessee. Você é casada? Eu falei, sim, sou casada. Quantos netos? Não, quantos filhos, primeiramente. Quantos filhos? Daí, eu falei que tinha 4 filhos. Quantos netos? Eu falei que tinha 5. E ela perguntou o que que eu fazia? Eu falei que eu tinha loja, né? Isso. Daí, foi essa. Daí, ela pegou e deu o papelzinho, foi aprovado. E saiu e foi embora. Gente, feliz da vida, se pulando por cima, lagartista, saltitante. Daí, eu fiz assim, na hora que ela consolou que foi aprovado, né? Falei, obrigada. Gente, do céu, jogou um beijo pra consul. Miro do céu, acho que daí eu já comecei a se pular, né, gente? Podia fazer isso, né, jogando mais. Mas ela foi legal, ela riu bastante. Ela viu que eu fiquei feliz, né? E riu, e eu saí feliz da vida, gente. O céu com o meu papelzinho, né, gente? Feliz da vida, o meu papelzinho. Só que dá dó, gente. Tem muita gente que é negado. É o papel rosa que eles dão quando é negado, sabe? Daí, muita gente sai bem triste. Mas graças a Deus, o Senhor me protegeu. E deu tudo certo, gente. Agora, só partir, né, gente? Partir, né? Viajar e curtir, gente, né? A felicidade. Isso aí. Beijo a todas, gente. Essa foi a minha experiência, do meu visto. E agora eu só volto a passear. Tchau, tchau. Gente, é eu assistindo e rindo. Não consegui assistir sem dar risada a experiência dela. É muito engraçada. Falei pra ela contar como foi a experiência dela. Ela já focalizou na Sabrina Sato, porque ela tava realmente impressionada de ter visto a Sabrina Sato na fila. Mas foi muito, muito legal. Fico muito grata mesmo que deu tudo certo. Agora eu tô indo lá contar pro Rick a novidade. O Brian tá feliz, mas o Brian aqui não aparece, né, gente? Quem me acompanha e sei que sempre pergunta, por que seu marido não aparece? Porque realmente, pessoal, ele não gosta de aparecer aqui no canal, nas redes sociais. Ele mal posta no Facebook dele. Então vamos lá ver o que o Rick vai achar de tudo isso. Antes da gente lá, gente, a hora que chegou no correio hoje de manhã, eu falei, Mãe, eu tô apaixonada por esse tipo de roupa. Essa aqui é uma blusa linda, pra usar com outras roupas, por... Olha, ela é uma camisa, sabe, desse... Ai, tá muito na moda aqui. Eu falei, eu vou comprar. E a mãe sabe que eu tô amando, porque ela tem loja de roupa, né? E eu vivia falando pra ela, você tem que comprar pra sua loja, porque tá na moda. Daí, gente, eu comprei. Não é que ela foi com uma blusa igualzinha pra entrevista. Ela falou em sua homenagem. Que demais, gente, que demais. Só em breve ela vai tá aqui, cara, é muito louco. Ai, que dia lindo. Vamos ver, será que o Rick tá acordado? Uma hora depois. Foi trocar de camiseta também. Oi, there! Ok, good morning, sunshine! Hello, sweetie, how you doing? Good, look how beautiful this eye is. Yeah. How are you doing? Oh, great. So let me tell you. What do you think happened? It caught some more rats. No. No. You don't remember? Uh-huh. About my mom? Oh, yeah. Oh, yes. Oh, there you go. Yeah. Did she get her visa? Or get the... Yes. She's coming! Oh, great. Great, great. She'll be coming. I bet she's excited. Uh-huh. She's very happy. This morning, she went to the Newville. Everything worked out good. Have to go fishing or something. Yes, yes, yes. We'll take you to go fishing. That'll be fun. We'll have to go fishing. Probably go... We might have to go dumpster diving too, right? She always talks about that. You know her, God. She probably does. She always knows, she always knows. And it's it, guys. I'm really happy. I'm going to give a hug. She's so cute, guys. I hope you enjoyed this video, this wonderful news. In the meantime, there will be videos here with the mom, guys. That's amazing. That's amazing. I'm really happy and very excited for everything to be resolved. For her to come back soon. So, it's it. If you liked it, please leave your like. If you're still on the channel, if you're still not subscribed, compartilhe, pessoal, um videozinho que você gosta muito da Jeacris. Tem tanto vídeo aqui no canal. Pega um e manda pra sua tia, pra sua avó, pro seu vô, pra eles assistirem. Compartilha. Pede pra eles se inscreverem no canal do Jeacris. Hoje a mãe, lá na fila do consulado, ela tava literalmente... Não na fila. Depois que ela saiu da entrevista, ela parou num lugar lá e já pediu pro rapaz se inscrever no canal. Ela é sempre assim, gente. A mãe é incrível. Então é isso aí. Já deixo um recado aqui pra mãe na hora que ela assistiu o vídeo aqui. Já falei com ela, mas só pra reforçar, né, pessoal? Amo você, mãe. Obrigada por ter passado por toda essa nervosismo, essa loucura, porque ela fica nervosa, gente. Nossa, não tem como não ficar, né? É muita coisa na sua cabeça. Nossa, senhor. Mas obrigada por ter passado por tudo isso. E é isso aí, minha amiga feijoada. Em breve nós vamos estar juntos. Beijo, beijo, beijo. Amo você. Tchau, pessoal. Só lembrando vocês que tem vídeo daqui a pouco no canal, tá bom? Até mais.